Druin Senaril é um filme de fantasia e comédia negra de 2023 escrito e dirigido por Christopher Borgli. O filme conta a história de Paul Mafius, Nicolas Cage, um professor de história de meia-idade que, de repente, se torna uma celebridade mundial depois que milhões de pessoas começam a vê-lo em seus sonhos. O filme começa com Paul vivendo uma vida mundana e sem graça. Ele é casado com Emily, Julianne Nicholson, com quem tem dois filhos. Ele é um professor universitário respeitado, mas não é particularmente apaixonado pelo seu trabalho. Tudo muda quando Paul começa a aparecer nos sonhos de outras pessoas. No início, ele é recebido como um herói. As pessoas o idolatram e o veem como um símbolo de esperança e renovação. No entanto, as coisas começam a mudar quando Paul começa a aparecer em sonhos cada vez mais perturbadores. As pessoas começam a ter pesadelos com ele, e ele é acusado de crimes que não cometeu. Paul é forçado a se esconder do mundo. Ele é expulso de seu emprego, de sua casa e de sua família. Ele se torna um fugitivo, perseguido por aqueles que acreditam que ele é um monstro. Druin Senaril é um filme perturbador e engraçado que explora a natureza da fama, da imaginação e do medo. O filme é um comentário mordaz sobre a cultura do cancelamento e a facilidade com que as pessoas podem ser julgadas e condenadas por algo que fizeram ou disseram em seus sonhos. O filme é estrelado por Nicolas Cage em um papel que é ao mesmo tempo cômico e trágico. Cage é perfeito para o papel de Paul, um homem que é transformado de um homem comum em uma figura mítica. Druin Senaril é um filme que vai deixar o público pensando por muito tempo depois de assistir. É um filme que é ao mesmo tempo divertido e perturbador, e é um filme que certamente vai causar polêmica. Aqui estão alguns detalhes adicionais sobre o filme. O filme foi produzido por Ari Aster, Lars Knudsen e Nicolas Cage. O filme estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto em 2023. O filme recebeu críticas positivas da crítica, com elogios ao roteiro, à direção e às performances. Druin Senaril é um filme ambicioso e original que é ao mesmo tempo divertido e perturbador. O filme é uma crítica mordaz à cultura do cancelamento e à facilidade com que as pessoas podem ser julgadas e condenadas por algo que fizeram ou disseram em seus sonhos. E aí E aí Obrigado.